Olá, amiguinhos, bem-vindos ao canal do Mr. Hunter da Gamefader. Estamos aqui hoje com esse joguinho bonitinho, cara. Floresta Encantada, um jogo de um autor brasileiro. É um jogo gostosinho de jogar, olha só que bonitinho que ele fica na mesa, muito coloridinho e nós temos aqui os nossos queridos aprendizes de feiticeiro, vamos dizer assim, que estão aqui no começo da floresta. O que eles vão ter que fazer? Eles vão explorar a floresta e tentar pegar aqui o maior número de pontos de vitória, de tesouros no meio do caminho, que atrás das peças nós temos aqui din-din, uma moedinha bonitinha de tesouros. Isso daqui está espalhado aqui pela área da floresta, até que nós cheguemos ao castelo. No castelo também nós temos aqui duas peças valiosas, uma com três e uma com dois ouros. Então quem chegar primeiro pega essa peça e aí dispara o final do jogo. Então como é que o jogo funciona? É muito simples, nós temos aqui cartas de movimento. Então nós temos dois modos de jogo, inclusive, o modo mais simples, que é esse que a gente está mostrando aqui, e o modo mais complexo que usa aquele baralho de cartas azuis ali, que dão mais poderes ainda para os nossos personagens, nossos amiguinhos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tua mão de cartas aqui e dá para ver que ela tem um símbolo, né? O dragãozinho, o gnomo, e isso daqui corresponde à área aqui do tabuleiro que você vai andar. Então por exemplo, na sua vez você vai jogar uma dessas cartas aqui para poder movimentar o seu amiguinho lá na floresta. Então se eu jogar esse cara aqui, não é legal porque eu vou andar só uma. Então você anda até o próximo símbolo que corresponder com a sua carta. Então se eu jogar, por exemplo, esse dragãozinho, eu vou jogar ele fora, vou colocar aqui numa filha de descarte, e vou andar até o próximo símbolo de dragãozinho. No caso aqui, o azul, ele vai andar até aqui. Então ele andou até o próximo símbolo de dragãozinho. Aí veio a vez aqui do vermelho. O vermelho vai fazer a mesma coisa, ele vai olhar aqui, ele tem dragãozinho também, mas ele não consegue vir até aqui. Então de repente se ele jogar essa peça de dragãozinho, agora ele vai parar aqui em cima, o que é muito legal porque ele já fica perto da primeira peça, que é o que permite você pegar esse tesouro aqui. Então ele pode de repente jogar essa peça aqui, já que já tem um amiguinho aqui. O vermelho ele vai andar até aqui, então já chegou perto ali da peça, então já está prestes a pegar. E sempre que você termina a sua jogada, você compra uma carta para repor a sua mão. Você compra uma carta, repõe a sua mão, e aí descarta que você jogou lá. E aí o próximo jogador, o amarelo, deixa eu ver o que ele tem aqui, um monte de chapéuzinho e também um dragãozinho, né? Se ele jogar um dragãozinho agora, ele vai dar toda a volta e vai parar lá na frente. Eu não sei se é legal de repente, né? Porque ele vai perder esse tesouro aqui. Mas de repente pode ser legal porque ele vai ficar sozinho lá na frente, né? Então ele vai jogar a carta do dragãozinho e vai vir parar aqui, ó. Porque ele pula todo mundo, não pode parar dois amiguinhos no mesmo espaço. E aí ele compra uma nova cartinha aqui, tá certo? E aí passa de novo a vez para o nosso amiguinho. Sabe, o que são essas poções que eu estou vendo aí? É um potinho, né? Com uma gosminha verde ali. Isso aqui é uma poção de velocidade, né? Então como é que você usa essa poção de velocidade? Você pode jogar mais de uma carta, até todas, se você quiser, da tua mão. Porque aí você vai andando todos esses pedaços de acordo com o que está aqui. Mas você não pode andar um pouco, parar, pegar um tesouro, andar mais um pouco, não. Você tem que movimentar tudo de uma vez. E aí onde você parar, você pega o tesouro. Mas como que eu pego o tesouro, então? Isso é, claro, é muito fácil, ó. Vamos supor que seja a vez do vermelho, né? O vermelho tem uma carta de estrelinha aqui, tá vendo? Então ele já consegue vir até a estrelinha. Então o que ele vai fazer? Ele vem na estrelinha. Como ele já veio até aqui, então ele põe um X lá. Na verdade eu ainda não, porque tem duas peças aqui, tá? Ó, tem duas peças aqui para pegar. Se fosse uma partida para dois jogadores, teria uma peça só. Então ele vai parar aqui e aí ele vai pegar uma dessas peças aqui. Porque essa peça aqui deixa pegada. Ele tem uma setinha para cá. Então ele vai pegar esse tesouro aqui, não vai mostrar para ninguém. Ele tem duas moedinhas aqui, ele guarda. Ele gastou essa carta aqui e vai embora e compra outra. Então é assim que você faz para pegar essas peças de tesouro que estão na sua mão. Então você vai zanzando aqui pelo tabuleiro, ó. Aqui, por exemplo, você pega quando você parar aqui. Tá vendo que tem um que a gente chama de token, né? Que é essa pecinha aqui. Então antes que tem essa pecinha solta, é onde você consegue pegar o tesouro aqui, ó. Acabou o tesouro, já era, mas ninguém consegue pegar. Você vai ter que colocar o lado virado com o X ali. Mesmo que o cara parar ali, ele não pega mais, tá? Aí já era, não consegue pegar mais nada lá. E é isso aí. Você vai indo ao caminho da floresta, vai dando voltas e voltas e voltas e voltas pela floresta. Até que os amiguinhos cheguem no castelo. Então quando pegar a primeira peça e a segunda peça do castelo ir acabar, aí acaba o jogo e a gente vai contar o quê? Os tesouros. Vamos ver quantos tesouros a gente tem aqui, ó. Tá? O número de moedas que são mostradas nas peças. Quem tiver mais, ganha. E aí nós temos essa variante avançada que dá uma apelentadinha no jogo, né? Então cada jogador tem um deckzinho aqui de cartas, ó. Da cor correspondente. E aí, no caso, a partida rola com esse novo conjunto de cartas aqui na frente dos jogadores, ó. Eles podem usar agora uma nova habilidade especial baseada nessas cartas aí, que tem bastante coisa interessante aqui. Então você joga e deixa aqui as cartas e você vai comprar duas cartas dessas que vão compor a sua mão nesse momento, tá? Então além das cartas de personagem aqui que você vai jogar, você tem duas cartas dessas. Aqui eu peguei duas cartas iguais, deixa eu pegar uma outra aqui. Aí o que acontece, ó. No começo da sua jogada, você pode escolher jogar uma carta de habilidade dessa. Então essa aqui, ó. Por exemplo, fala que você pode avançar uma casa com seu peão. Então ele anda um. Sem você jogar cartas de personagem, que são essas daqui. Essa daqui você joga duas cartas iguais, ó. Então se você tiver duas cartas iguais nessa aqui, você pode jogar as duas de uma vez, tá? Só que isso aqui, uma vez que você usou, você descarta ela e aí você não consegue usar de novo, tá? E aí você compra outra aqui. Então quer dizer, você tem essas habilidades aqui, mas você pode usar uma vez só e é uma vez por turno, tá? Então dá pra ficar usando direto. Use sabiamente na hora que você achar que pode ou que deve. E é assim que o jogo funciona. Muito legal esse joguinho, tá? Então, ó. Floresta Encantada. Então tem um modo simples, que é esse daí que eu falei. E tem um modo avançado que você usa aquele deck de cartas lá que dá muito mais uma apimentadinha no jogo, tá? Então, beleza, gente? Então beleza, amiguinhos? Esse foi o jogo Floresta Encantada. Muito legal esse joguinho, muito simples pra criançada, muito divertido. Peça pro papai e a mamãe comprar pra vocês. Tá bom, gente? Então se você acha em qualquer loja, perceba especialmente na Brabos Jogos aqui embaixo. Tá até um descontão, hein? Se o teu pai e tua mamãe não sabem como fazer, então, ó. Pede pra ele se inscrever no canal aqui, virar membro do canal. Você participa do nosso grupo de discussão lá no WhatsApp. E ainda consegue um desconto legal, até 12% nesse joguinho bonitinho aqui. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Um grande abraço do The Game Father. Tchau, tchau pra vocês. E aí